Começou hoje a Bienal de Veneza, na Itália. O maior e mais antigo evento de arte do mundo tem nesta edição curadoria de um brasileiro. A reportagem é do correspondente Leão Serva. A Bienal de Veneza foi aberta neste sábado, cercada de grande expectativa. Sob o lema Estrangeiros em Todo Lugar, ela faz uma homenagem à arte cosmopolita de todos os cantos do mundo. A curadoria do brasileiro Adriano Pedrosa deixou de lado a arte da Europa e dos Estados Unidos e apostou no chamado Sul Global, especialmente na cultura dos povos indígenas. Sua decisão chamou a atenção da crítica e ganhou destaque na imprensa internacional. Hoje foi dia de entregar as anunciadas homenagens oficiais, começando pelas duas artistas premiadas com Leão de Ouro pelo conjunto da obra. A francesa Niu Yalter e a brasileira Ana Maria Maiolino. É uma artista extraordinária que é a Ana Maria Maiolino, nascida aqui na Itália, depois viveu alguns anos na Venezuela, e mais tarde veio para o Brasil ali nos anos 60. A segunda artista é também uma imigrante, a Niu Yalter, uma artista turca, nascida no Egito, que por sua vez imigrou para a França nos anos 60. Também um trabalho lidando bastante com temas de imigração. Então eu pensei justamente nessas duas trajetórias, uma europeia que vai para a América Latina, que vai para o Sul Global, e uma artista do Sul Global, a Niu Yalter, que sai da Turquia e vai para a França. Ana Maria desenvolveu sua carreira artística no Brasil a partir dos anos 60. Ao receber o prêmio, fez questão de ser anunciada como uma artista brasileira. Eu queria ir como brasileira, não queria ir como italiana, porque eu queria ir como brasileira. Porque, afinal, o Brasil me acolhou. Foi aqui que eu fiz meu trabalho de arte. Ou seja, eu acredito que se o meu trabalho tivesse sido desenvolvido em outra parte, não seria o que é. Porque a arte brasileira é muito pulsante. O visitante tem que fazer uma verdadeira maratona se quiser ver tudo o que a Bienal apresenta. São centenas de artistas e milhares de obras, somando a mostra oficial e os eventos paralelos. Eu não consigo quantificar quantos artistas eu visitei, pesquisei, conheci e conversei, mas nós chegamos a uma seleção, por fim, de 330 artistas na exposição como um todo. E temos cerca de 800 obras na exposição. Ao longo dos próximos sete meses, o público da maior mostra de arte do mundo poderá responder à pergunta do jornal The New York Times. Adriano Pedrosa, pode salvar a Bienal da mediocridade? Antes mesmo da abertura, já dá para dizer que sim. Há muitos anos não se falava tanto e tão bem da Bienal de Veneza.